É isso aí galera do reggae, é Divaldo Pedra e Cleiton Rasta fazendo a flecha pra galera Gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio Ah tá lá aí ó, com certeza Vou começar assim ó, Cleiton Rasta vai fazer a galera debochar legal Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra E a Jarreiro Chama, 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 chama Ai como é que é, esse bicho tá considerando o negro Chama assim ó, e a galera da mocha azul Vai debochando Esse bicho tá considerando o negro Esse bicho tá considerando o negro Machuca a reggae, o negro é cabeça de gelo Acende um pra nós fumar Como é que é, acende um pra relaxar Acende um pra mais fumar Serginho Rasta, gravando tudo ao vivo Não deixa passar nada Fogo na Babilônia Chama, ah Fogo na Babilônia Vai ó, Babilônia Alô do Rasta A galera da Cevão na tua presença Tomando vermelho Eu não vim pra me curvar Chama Eu vim para conquistar É pra viajar Chama assim ó, cabeça de gelo Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia É a dose de trupa de Cajueiro Fogo na Babilônia Gravando seu primeiro Desvotei aqui no povo do Sul do Tônio Fábio, barra Aquele lá próximo Ciclista desconsiderando o negro Ciclista desconsiderando o negro Alô Valkyrie Com certeza é a galera de Cajueiro Marcando presença Alô Camila Alô Pauliana É a chebochada de maçã Esse pista desconsiderando o negro O negro é cabeça de gelo Alô Gileide Alô Gaiane Chama Baixou o carregueiro Acende o pra nós fumar Acende o pra relaxar Alô do Rasta Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Acende o pra nós fumar Alô Marcelo Campanária Acende o pra relaxar É pra debochar legal Na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Chama assim Eu não vim pra me curvar Ai Eu vim pra conquistar Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Esse pista desconsiderando o negro Esse pista desconsiderando o negro Vai debochando O negro é cabeça de gelo Viaja O negro é cabeça de gelo Esse pista desconsiderando o negro Esse pista desconsiderando o negro A dose dupla que está estourando em Alagoas O negro é cabeça de gelo